Olá pessoal, hoje eu vou responder a tag de A a Z. Peço a vocês que curtam, compartilhem e fiquem comigo, porque vocês estão no... Então, essa tag é antiga, mas meu canal é novo, como sabe eu não respondi ainda. Trouxe aqui uma colinha porque não vou lembrar de todas as perguntas. É a tag de A a Z, ok? E aí vai ser ótimo pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Como eu disse, o canal é novo, é uma oportunidade de eu falar um pouco mais sobre mim mesmo, ok? Então vamos lá, para a primeira pergunta? Autor preferido. Essa é difícil, muito difícil, porque eu gosto de vários autores, mas eu me sinto a obrigação de escolher um, por causa da tag, então... É ele mesmo, o Mestre King, Stephen King. Repito, difícil, mas como tem que escolher um, vai ser ele, Mestre King. Próximo. Bebida preferida durante a leitura. Café, lógico. Eu sou o louco do café. Bebo café pra caramba e... Sei que tem que diminuir, mas já tentei, fico um tempo, mas volto e não consigo. Então, é café. Bom, depois desse tanto de café, vamos para a terceira pergunta. De A a Z, né? Aí seria a letra C. Citação literária preferida. Colinha. Eric Robesbaugh, ok? Vou ler pra vocês. Nações sem um passado são contradições em termos. O que faz uma nação é o passado. O que justifica uma nação contra os outros é o passado. E os historiadores são as pessoas que o produzem. Ok? Vamos para a próxima. Essa aqui foi do Eric Robesbaugh, tá? Historiador dos mais importantes que já tivemos aí na história do mundo. Letra D. Detesto ler. Bula de remédio. Com certeza. Letra E. Está lendo. Ah, tá. Não, eu não tenho ele aqui agora, mas... A Grande Caçada. O segundo livro da série A Roda do Tempo. Feliz por ter dado uma oportunidade. Harlan Coben. Eu estou lendo o livro Não Conte Ninguém e estou gostando muito. Eu não conhecia a escrita do autor e estou sendo apresentada por ela por esse livro e estou gostando muito. Gênero literário que não lê. Não existe. Eu leio de tudo. Claro que tem minhas preferências, mas leio de tudo. Todos sabem que minha preferência é fantasia. Qualquer tipo de fantasia. Mas leio de tudo. Headcover ou paperback? Isso responde? Próxima. Internet ou livraria física? Bom, aqui tem um dilema. Internet para comprar livros é ótimo, porque você encontra uma variedade muito maior, com maior facilidade e rapidez e com bons preços do que você encontraria na livraria física. Mas, jamais vou dispersar a livraria física, porque o prazer de estar lá, tocar no livro, folhear, a internet não vai dar, né? Então, é isso. É difícil escolher aqui. Se tiver que escolher entre os dois, vou ficar com a livraria física. Mas, é como eu disse. Juga o livro por uma capa? Sim e não. Então, por exemplo, uma capa linda, maravilhosa, com a história ruim, vai adiantar o quê? Agora, uma capa horrível, com a história boa, também é um problema. Você vai comprar um livro com a capa horrível, sem conhecer o autor ou sobre o que se trata? Dificilmente, né? Mas compraria um livro de capa maravilhosa, linda, sem conhecer o autor. Não compraria? Então, é um dilema. Vamos continuar aqui. Kindle ou livro físico? Livro físico. Com certeza. Livro mais famoso... Não, desculpa. Livro mais longo que já leu. Tá aqui. Já apareceu aqui em outros vídeos. Inclusive, vou deixar aqui nos cards, se ele aparecer, né? A tag de calhamaços, onde eu mostro e falo sobre vários calhamaços que tem, inclusive este, que é o glorioso Senhor dos Anéis. Vejam esse corte, gente. É dourado. Esse é o livro mais longo que eu li. Eu sei que ele é uma trilogia, mas como eu li no formato único, é o mais longo. Tem 1.235 páginas, se não me engano. Então é este. Próximo momento mais importante na sua vida literária. Bom, infelizmente, o livro não está aqui porque eu perdi esse livro, não sei como. Chama-se o livro O Cheiro de Deus, do escritor mineiro Roberto Drummond. Eu consegui o autógrafo dele nesse livro. Então foi o momento mais importante na minha vida literária. E o outro momento também foi a criação desse canal. Inclusive, se você está gostando, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Tá bom? Próximo. Número de estantes que possui. Já tive duas em outra residência. Onde estou morando hoje não tenho nenhuma. Pretendo ter no futuro, é lógico. Os livros estão todos empilhados, infelizmente. Mas eu vou resolver isso. Tudo a seu tempo. Aí, uma completa outra, né? Obsessão literária. Estantes que cerquem todo o cômodo, exceto a porta, em um estúdio de gravação. É a minha obsessão literária. Essa é a minha obsessão. Tá bom. 16. 16 não, né? Próxima letra, que seria A, B, C, D, F, J, H, J, K, L, N, A, P, Q, A, S, T, U, V. Letra P. Personagem que provavelmente teria namorado na escola. Tá bom. Tem vários, mas vou escolher uma aqui. Vitória, ou Victória, não sei. De Crepúsculo. Acho que ela aparece com mais tempo de tela e de escrita em Lua Nova. Eu acho, não tenho certeza não. Mas seria esse personagem. Letra Q. Quantos livros tem pra ler? Trocentos. Sinceramente, eu contei ali, uma contagem por alto, deu mais de 50. Mas é isso aí. Letra R. Olha o bug. Letra R. Deu bug mesmo. Sabe por que é que deu bug? Porque é ressaca. A letra R é ressaca. Ressacas literárias. Quando foi a última? Pasmem. Tive uma na minha vida. Que se iniciou em 2012 e terminou em 2021. É, pode acreditar. Eu já prometi que vou fazer um vídeo pra contar sobre essa ressaca literária. Eu não fiz ainda, mas vou fazer, tá? Pode aguardar. Letra S. Série que começou e precisa acabar. Tem várias, né? Vou citar aqui Roda do Tempo, que eu tô no segundo livro. Misti Bohr, que eu tô no... também no segundo livro da primeira era. Instrumentos Mortais. E tem outras também. Três dos... É, três dos livros que são preferidos, né? Vou mostrar aqui. Cadê? Ah, tá. Voltando aqui com ele. Senhor dos Anéis, com certeza, é um deles, certo? No mesmo universo, não tem jeito de ficar de fora. O Hobbit. Maravilhosa história. Sensacional. Tolkien é uma personagem... Aliás, um autor... É, não foi, né? Brilhante. Brilhante. Esse cara jamais estará esquecido. É, o outro... Estou me apaixonando agora? Não, agora não. É esse aqui mesmo. Nosso querido George R. Martin. Não tem como não gostar, né? Dessa história aqui. Puxa vida. É sensacional. São as crônicas de gelo e fogo, hein? Vamos lá. Próxima letra da tag aqui. Letra T. Não, a tela já foi. Letra U. Último livro que leu. Esse aqui. Roda do Tempo, Olho do Mundo. Ótimo. Do Robert Jordan. Certo. Voltará a ler. Voltará a ler. Eu abandonei. Ken Follett. Na trilogia do século. Já falei em outro canal aqui. Aliás, em outro canal. Em outro vídeo. Que é o mês da taga de calhamaços. Pode procurar que vocês vão entender porquê. Abandonei. Mas, lógico, vou voltar a ler. Bom, agora tomo o final, né? W. Wishlist literária. Qual o último livro que adicionou na sua wishlist? Foi The Way of Kings, de Brandon Sanderson. Que vai sair no Brasil esse ano com a editora Trama. Ufa. Mas, é ele que tá na minha wishlist. Brandon Sanderson. É incrível. A criatividade dele é incrível. X. Marca o lugar. Qual o vigésimo quarto livro da sua estante? Como eu não tô com estante, eu contei pelas pilhas. E o vigésimo quarto é ele. O bruxo querido de todos. Harry Potter e a Pedra Filosofal. E, letra Z. Última questão da tag de A a Z. Qual o último livro que te manteve acordado até tarde? Ele volta aqui. Que é a roda do tempo, olho do mundo. Fiquei até tarde lendo, porque não conseguia largar. É uma leitura ótima. E a série também, tá? A série de TV. Então, é isso. Respondido aqui a tag de A a Z. Espero que tenham gostado, né? Se gostou, por favor, curta o canal. Se inscreva, compartilhe. E comentem. Se vocês gostaram de algum desses livros. Se vocês também já fizeram essa tag. Se vocês pretendem fazer. Comentem sobre o canal. Comentem o que quiser. Comentem, ok? Agradeço a presença de vocês, tá? Nos vemos em breve com mais vídeos aqui no Jorge Livros Mê. Ah, aproveitando pra... Me procura lá no Instagram. Arroba Jorge Livros Mê. Curta lá também. Se inscreva lá. Siga lá também. Que eu sempre posto atualizações sobre o canal aqui do YouTube. Ok? Grande abraço e fiquem com Deus. Adiós. 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 Obrigado.